Como é que você sinta neste momento? É uma sensação muito boa. Quem pode falar é que tem um sonho, que infelizmente está ali. Sonho de toda família. Mesmo apesar da derrota, minha família é toda contente neste momento. É um sonho de família. Toda a gente acompanha na trajeto. Desde pequeno, até aos... Está muito contente, muito orgulhoso. Aquilo é o mais importante. Vim para a seleção de Guiné. Para mim significa muito. Toda a gente recebe na trajeto. Toda a gente recebe possibilidade. Mas às vezes a gente recebeu vida com um nome. Eu não olho aquilo como uma boa oportunidade. A gente está ali, a gente está ali, o povo está aqui. A gente está com um grupo próprio, incentivando o Pambil. A gente está aqui com um grupo próprio que faz história na escola. A gente faz história para não poder desenhar o nome na história da seleção de Guiné-Bissau. Já, nós estamos no grupo A. Eu tenho conhecimento deles e com a seleção anfitrião, nesse caso, Costa de Marafim, Nigéria e Equatoria. A Guiné-Bissau está falando de uma seleção teoricamente mais fraca nesse grupo A de Canabim. Você concorda com esse? A mim não usa dica do meu parceiro Ronaldo. Digo e digo. Nome só e fora. Para ver dentro do campo aquilo é o nome que está usado. Nem o nome de camisão. Ronaldo Camara. Ronaldo Camara. Ronaldo Camara. Digo e digo. Para ver dentro do campo nem o nome que está usado, nem o símbolo que está usado. E cabeça, esforço, pé. A nós agora, a nossa Sibia, pela experiência, pouca experiência que não terem sido com uma união muitas vezes ultrapassada a qualidade de gente. A mim agora vim recentemente, né? Uma união é um grupo que... Epa! Como o capitão fala, a mim vim a Oss, mas senti com uma salimanga de tempo. A família. Não pode chamar esse grupo, família. É, recebi muito direito. A minha irmã está muito contente. O que mais senti vim tem maneira que recebi. Muitas das vezes a equipa está fácil de maneira. De família. Muitas vezes a qualidade, ok? Uma... Ajuda. Ajuda entre outros. Não se isso... Se alguém quer lá, que outro não é vim também buscar. Se queimar, não tem nenhum traço. Aquilo, às vezes, aquilo é o mais importante no futebol. Sim. Tá, Celton. Minha preocupação com o papel de um grupo. E agora, como é que está sendo uma integração? Mas o último é a resposta? Na boa integração. Gosto de um grupo. Muito bem. Muita palhaçada. Celton, o Junta, para mais valer a baliza jeniense, pode acreditar em ter a titularidade, portanto, para cá em Canabia? Naquilo, naquilo, não deixa na decisão do Míster. Mas o que é que eu poderia falar? Eu faço tudo o que é possível. Na trabalho ativo, para mostrar a Míster, como é que eu poderia acreditar na minha potencial para melhorar a equipa para ser o titular. Mas, sem que ser titular, a nossa, tudo um cura. Só um jogador que não está a jogar. A nossa, agora, é 24. Mas a nossa equipe 24 não está ali para mesmo. Um bom. Sem que a jogadora não está ali para apoiar a equipa para mesmo. O dia da seleção de Portugal para a Guiné-Bissau. O que é que lhe é bom a fazer-se? Essa pergunta que mata a facinha de tempo. E aí, como é que eu falava anteriormente? E tanta decisão de família. Família, história. Como é que eu falava? Minha papa é que está ali um orgulho. E tem que ser a manga dela. Mas não é que eu falava. Não foi assim a tragédia que eu me fascinei. Mas lá está. Um olho para o projeto. Uma maneira que eu me deixei em nome na seleção de Guiné-Bissau. Um país que eu pedi lá. Há pouco tempo, eu me sinto muito contente. Eu vi mesmo que boas energias. Um bom. Acho que é um pouco de felicidade para a minha família. Não estou dizendo o nome na história de Guiné-Bissau. Só uma pergunta curiosidade. Eu pedi ali. Eu acabei em Guiné-Bissau. Não papel crioulo direito. Você ainda aprende? Direito? Direito? Não estou sabendo. Não. Família. Família para mim. Único. Único. Alguém que eu pedi na Portugal. Amigo de minhas sobrinhas. De família tudo em Guiné-Bissau. O senhor acusou na metade de Guiné-Bissau. O crioulo está para... Nesse inglês está no seu. O papel inglês ainda aprende. Então é assim. Mas é bom estar para mim. Agora eu gosto de tudo do papel crioulo. Se não sentimos que alguém está em um sítio ou no clube próprio. O papel crioulo mata-se de sábado o papel português. Nunca sei nem que a coisa é de segunda gente. Mas a gente está sentindo que crioulo sabe o papel. Então para mim isso é uma coisa engraçada para o papel crioulo. Muito obrigado. Está bem.